Olá, bom dia. Hoje é dia 2 de maio. Bem-vindos à nossa meditação. Provérbios capítulo 10, verso 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Uma outra versão diz que os lábios do justo conhecem a graça. Os lábios do justo conhecem a graça. Quando nós fomos tocados pela graça de Deus, o que sai do nosso coração são palavras cheias de graça também. Nós vamos ter um relacionamento, porque a palavra conhecer aqui quer dizer isso, ter um relacionamento. Nós teremos um relacionamento com a graça. Nossas palavras serão relacionadas com a graça. Nós sabemos que Cristo Jesus tinha lábios cheios de graça, porque o coração dele também era cheio de graça. Ele só tem graça no seu coração, só amor, só paz, alegria e esperança. Mas nem todo mundo aceitou e recebeu as palavras de graça que saem dos lábios do Senhor. Principalmente quando o Senhor tocava lá onde as pessoas não queriam que Deus tocasse. E é o que a gente vai ver em Lucas capítulo 4, no início do ministério de Jesus, quando Jesus começa a pregar e a fazer milagres em Cafarnaúma e na região da Galiléia toda. Aqui ele volta para onde ele havia crescido e ele vai falar um dia na sinagoga. E todos, verso 22 de Lucas 4, diz, Todo mundo sabia quem era o pai, o pai adotivo aqui, quem era a mãe, os irmãos e as irmãs, a família de Jesus. E eles estão surpresos que esse homem fale com tanta graça. Até aí tudo bem e todo mundo está dizendo aleluia. Na sinagoga, imaginemos, Jesus que entra num templo ou numa igreja católica e que prega. E até então todo mundo vai dizer, uau, que lindo que Jesus está falando. Mas Jesus conhece o coração desse povo e ele continua pregando. E lhes disse, sem dúvida, me direis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaúma. E disse, em verdade, vos digo que a nenhum profeta, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a serépta de Sidon, a uma mulher viúva num país estrangeiro. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naaman, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira. Olha como nós podemos passar muito rápido de dizer, aleluia, esse homem fala cheio de graça e ter um coração cheio de ira. Essa ira já estava no coração, não é mesmo? Senão ela não seria, não apareceria aqui. Ao invés de aceitarem aquelas palavras verdadeiras do Cristo, o povo se enche de ira. Imagine o pastor ou o padre pregando e o povo com o coração cheio de ira. E olha o que vai acontecer. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Deus nos fala com palavras cheias de graça. Como a gente responde a essas palavras? Dizendo aleluia no início e depois com o coração cheio de ira, tendo neste coração desejos de assassinato, desejos de morte. Olha que impressionante. Deus continua nos falando hoje. E hoje ainda nós estamos com o nosso coração cheio de ira, porque a palavra de Deus é como uma espada que está penetrando no nosso coração e nos mostrando aquilo que é errado em nós. E a gente não quer isso. Que nós possamos deixar o Senhor trabalhar no nosso coração, para que possamos ouvir a palavra de graça que sai da boca de Jesus e, ao mesmo tempo, termos esta palavra de graça no nosso coração. E a melhor coisa a fazer quando a gente pecar é se arrepender. Que Deus vos abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.